Olá, nós fazemos esse comentário em meio a uma crise sanitária, financeira e econômica. Há alguns minutos, nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendou que nas áreas do Brasil atingidas por transmissão comunitária do coronavírus, as pessoas trabalhem a partir de suas casas. A Organização Mundial de Saúde considera que vivemos uma pandemia e já atinge mais de 100 países. No mundo econômico-financeiro, há uma imensa estabilidade das bolsas de valores e risco de colapso dos mercados de crédito. Nós vamos tentar analisar aqui quatro fatos e tentar tirar algumas conclusões sobre eles. No texto que acompanha esse vídeo, chamado Coronavírus, quatro crônicas do fim do mundo. Esses quatro fatos são, primeiro, as políticas de austeridade que marcaram o Ocidente nos últimos 15 anos estão começando a ruir. Segundo, o Brasil ainda não acordou para esse fenômeno. Por isso, não tomou as medidas necessárias para enfrentar a pandemia e corre o risco de sofrê-la de maneira muito mais dolorosa do que ocorreria em condições normais. Terceira, no resto do mundo, o fim dessas políticas de austeridade não significa, infelizmente, que o capitalismo esteja disposto a entregar os anéis para preservar os dedos. Ao contrário, há um movimento simultâneo de estímulo ao grande cassino financeiro global, de criação de dinheiro para ampliar as grandes fortunas e a desigualdade no planeta. Esse movimento cria situações absolutamente estonteantes, porque ele corresponde à salvação e ao estímulo à especulação dos grandes bilionários. Enquanto não há socorro às milhões, às centenas de milhões de famílias atingidas pela crise. E, como último ponto, nós vamos tentar discutir o que essa criação fictícia, o que essa invenção de dinheiro significa do ponto de vista da distribuição geral de riqueza. E o que ela mostra para um possível projeto de superação desse sistema de desigualdade. De que forma as sociedades que, no fundo, sofrem, hoje, as consequências dessa criação de dinheiro em favor dos especuladores, como essas mesmas sociedades podem pensar políticas que também revejam o papel do dinheiro, que explicitem o seu caráter de bem comum e que sirvam para uma redistribuição geral da riqueza do mundo, da riqueza criada coletivamente e para garantia de condições de vida digna para todos os habitantes do planeta. Vamos examinar com calma e com um pouco de detalhe agora cada um desses acontecimentos e procurar encontrar o encadeamento entre eles. Margaret Thatcher, a dama de ferro, uma das políticas que iniciou a implantação do neoliberalismo, dizia, there is no alternative, não há alternativas. Porém, nessa terça-feira, no mesmo Reino Unido de Margaret Thatcher, o mesmíssimo partido conservador da ex-dama de ferro, enviou ao parlamento uma proposta que fere essa ideia ultrapassada. O orçamento, enviado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, um neoliberal de carteirinha, prevê o gasto adicional em cinco anos do equivalente a 220 bilhões de dólares. A ideia de que os Estados não devem estimular a atividade social e produtiva cai por terra. O Boris Johnson quer, por exemplo, depois de muitos anos de desmonte do sistema ferroviário, criar uma nova linha férrea, de alta velocidade, ligando Londres ao norte do país. Quer também, é óbvio, multiplicar os gastos de saúde na hora da eclosão do coronavírus. Mas essa política de retomada do gasto público, de fim da ideia de que os Estados devem economizar e devem gastar cada vez menos, não é uma exclusividade do Reino Unido. Muito pelo contrário. Ainda ontem, na Espanha, se anunciava um pacote de medidas que prevê, por exemplo, o grande incentivo às pequenas e médias empresas atingidas pela crise e recursos, financiamento do Estado aos trabalhadores que ficarão em casa, impossibilitados de sair pela pandemia. Com diferentes intensidades, dezenas de países, a China, o Japão, a Itália, agora, a Alemanha, a Coreia do Sul, estão atuando da mesma forma. Surpresa máxima, o próprio Fundo Monetário Internacional, conhecido pelo rigor draconiano que costuma utilizar para conter os gastos dos países a quem empresta, acaba de sugerir que os países investam em saúde, mesmo quando não tem recursos orçamentários designados para tanto. Ao comentar ao jornal francês Le Monde, o novo orçamento do Reino Unido, um dos assessores econômicos de Boris Johnson qualificou os recursos como a fuckload of money. Talvez a baronesa Thatcher se sentisse ofendida. O segundo aspecto tem a ver diretamente com o Brasil. Essa ideia de que é preciso superar a austeridade não chegou ao nosso país, assim como demoravam, nos tempos da colônia, dois meses para chegar da metrópole, as notícias sobre o que ocorria em Lisboa. Não existe nem entre o governo brasileiro, muito menos de parte do ministro Paulo Guedes, mas também no grande poder econômico e na mídia nenhum debate sério sobre as medidas políticas que é preciso adotar diante da chegada da pandemia ao nosso país. A providência básica, que seria o descongelamento do gasto social, a revogação da Emenda Constitucional 95, que o congelou por 20 anos, não foi adotada. Há uma explicação ideológica interesseira para isso. Desde 2016, com o golpe de Estado, as elites brasileiras estão determinadas a devastar o embrião de Estado social criado no país com a Constituição de 1988. Isso exige avançar sobre os direitos sociais e exige desmantelar os serviços públicos. Essas elites temem que o debate sobre Emenda Constitucional 95 abra uma discussão nacional sobre o que significam essas políticas hoje. Por isso, mesmo diante do risco de uma pandemia, elas evitam tratar o tema publicamente e o serviço público continua submetido à bola de ferro que representa o chamado teto dos gastos. As consequências são dramáticas, estão relacionadas em diversos textos citados no nosso artigo, mas vale a pena chamar atenção para três delas, todas relacionadas a providências que precisavam ser adotadas contra o coronavírus e que estão sendo claramente negligenciadas. Primeira negligência, as autoridades brasileiras não estão tomando as medidas necessárias para promover o chamado distanciamento social das pessoas atingidas pelo vírus. Isso é uma providência essencial para o combate ao tipo particular de doença causado pelo coronavírus. A grande maioria das pessoas, cerca de 80%, terá sintomas muito brandos, semelhantes ao de uma gripe. Essas pessoas, contudo, e aí é uma segunda característica da doença, serão portadores e disseminadores muito potentes do vírus. Ele tem uma capacidade de contágio muito superior ao da gripe comum. Segundo os estudos iniciais feitos na China e citados recentemente pela chanceler alemã Angela Merkel, se não há essas medidas de contenção, a tendência é que em um curto período de tempo, entre 25% e 70% das populações atingidas sejam contaminadas. Calcule isso numa cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, ou no conjunto do país, com 210 milhões. As medidas de distanciamento social exigem uma providência básica. Realizar o teste de presença do coronavírus na maior parcela possível da população. É o que fizeram países bem-sucedidos no combate à pandemia. É o caso clássico da China e da Coreia do Sul. Mas mesmo países que não adotaram medidas tão vastas de isolamento dos contaminados, estão realizando exaustivamente o teste da sua população. Não é o que ocorre no Brasil. O Ministério da Saúde definiu que não haverá teste geral da população. A Fundação Oswaldo Cruz, que tem excelência científica, desenvolveu em muito pouco tempo um kit de testes. Porém, até o momento, apenas 30 mil foram produzidas. E a previsão é que apenas mais 20 mil sejam fabricados. Há uma enorme contradição aí. Porque a Agência Nacional de Saúde decidiu, nessa mesma semana, que os clientes dos planos de saúde privados podem exigir das suas prestadoras o direito de serem testados. Significa, portanto, que em meio a uma pandemia, o Ministério da Saúde quer negar a maioria da população que se utiliza do SUS os mesmos direitos dos usuários dos planos de saúde. A ausência do direito ao teste para a maioria da população impede, por completo, uma providência adequada de afastamento social. Só podem ser afastadas as pessoas que comprovadamente têm o vírus. Não é qualquer sintoma, como uma tosse ou um resfriado, que determina o distanciamento social. Devem ser distanciadas apenas aquelas pessoas que, de fato, contraíram o coronavírus. Porém, como fazê-lo de modo efetivo se não há testes, se a população está no escuro, sobre ser ou não portadora do vírus? O segundo problema de grande gravidade é a falta de leitos nos hospitais e, principalmente, nas unidades de terapia intensiva. Mais uma vez, vale voltar para as características do coronavírus. 80% da população é quase assintomática, desenvolve apenas sintomas muito brandos. Mas 15% necessita de hospitalização. 5% necessita de unidades de terapia intensiva. Em especial, de mecanismos artificiais de respiração. Podendo ser do balão de oxigênio ao respirador artificial até instrumentos mais modernos que fazem a troca de gases do sangue fora do corpo. O coronavírus foi identificado nos primeiros dias do ano e, desde o dia 23 de janeiro, na China, a cidade de Wuhan foi isolada e se constatou o enorme poder de contágio do vírus. Ficou clara a necessidade de ampliação do número de leitos. O governo brasileiro não tomou nenhuma providência. Segundo cálculos do jornal O Globo, o SUS tem 16 mil leitos de UTI em todo o Brasil. Desses, 15 mil e 200 estão ocupados. Resta uma parcela ínfima. E há o risco de um grande acúmulo de pacientes que não poderão ser atendidos adequadamente por responsabilidade clara do governo federal que teve tempo de sobra para fazer o reequipamento. Não é preciso imitar ou recordar que o caso da China que construiu dois hospitais para mil pessoas em duas semanas. Mas um conjunto vasto de providências que poderia ser adotada deixou de ser. A terceira medida que não foi tomada é o atendimento capilar para os portadores do vírus e para as pessoas que convivem com eles. Ao contrário, o Brasil desarticulou o programa Mais Médicos que teria enorme importância para as medidas preventivas e para as medidas de atendimento à população nas regiões mais remotas. E está aplicando medidas claras de desarticulação do programa de saúde da família que seria essencial no momento em que é preciso dar assistência a dezenas ou centenas de milhares de pessoas e que é preferível fazê-los sem levar essas pessoas ou 80% das pessoas aos hospitais onde elas terão mais risco de ser contaminadas. Como no tempo das caravelas, o Brasil teve dois meses para se preparar. As autoridades hesitaram. Primeiro, pelo interesse em manter a qualquer custo as políticas de austeridade que estão sendo superadas em todo o mundo. Segundo, pelo posicionamento ideológico obtuso do presidente da República que precisava liderar um esforço de consciência e de mobilização da população e que adotou uma atitude de negação da relevância e da ameaça representada pela pandemia. O terceiro ponto a debater é de enorme importância e, num certo sentido, de choque. Pelo que se disse até agora, pode surgir uma falsa impressão. A impressão de que nos países, principalmente do norte do planeta, nos países centrais do capitalismo, há um movimento das elites para rever em conjunto as políticas neoliberais adotadas nos últimos 30 anos. É um engano. Um fato central comprova. Essa semana, depois das bolsas de valores sofrerem em todo o mundo quedas expressivas comparáveis ou até superiores às da grande crise de 2008, os bancos centrais intervieram, começando pelo FED, o Banco Central norte-americano. Ontem à tarde, no meio da tempestade financeira, o FED anunciou um crédito de 1,5 trilhão de dólares aos grandes bancos e aos grandes especuladores que sofrem prejuízos nos mercados financeiros. 1,5 trilhão de dólares para efeitos comparativos é 6,8 vezes mais do que o fuckload of money que o Estado britânico gastará nos próximos cinco anos. A ação foi decidida em segundos por um Banco Central livre de qualquer controle democrático. Dois aspectos dessa operação são muito expressivos. Primeiro, ela visa, essencialmente, tranquilizar os aplicadores no grande cassino financeiro global. Ela é um sinal, mais um sinal, porque foram 40 trilhões de dólares desde a crise de 2008. É mais um sinal de que esses especuladores podem continuar apostando à vontade, sem risco, porque as sociedades, em última instância, ou seja, os Estados, vão socorrê-los sempre que necessário. Isso cria o que alguns analistas chamam de risco moral. Uma atitude de aposta desenfreada com a certeza de que sempre haverá a boia salvadora dos bancos centrais ou dos Estados. O segundo aspecto é ainda mais espantoso. Esse 1,5 trilhão de dólares foi criado, a palavra essa foi criado, a partir do nada pelo Banco Central. Ele não implicou nenhuma decisão do Congresso norte-americano e, mais espantoso, ele não implicou nenhum remanejamento de recursos do orçamento dos Estados Unidos. Não vai faltar um saco de cimento para o grande muro contra o México que o Donald Trump quer construir. Não vai faltar um naco de nugget na ração de nenhum soldado norte-americano dos dezenas de milhares que estão espalhados pelo mundo. É dinheiro completamente novo, criado e distribuído para os grandes aplicadores, para os grandes fundos bilionários, grandes corporações e grandes bilionários individuais pelo Banco Central dos Estados Unidos. Esse fato é um convite a discutir em muito mais profundidade o papel do dinheiro, em especial a forma de criação de dinheiro nas sociedades submetidas ao capitalismo financiarizado. Num certo sentido, é como se houvesse dois circuitos de criação de dinheiro público. Um circuito ligado ao que chamamos ou chamávamos de democracia. O dinheiro público que é arrecadado por meio de impostos e que é debatido, cada centavo é debatido pelos congressos nacionais e, num certo sentido, pelas sociedades. Mas há um outro circuito paralelo a esse, que é administrado, sem controle social nenhum, pelos bancos centrais e em favor exclusivamente dos grandes especuladores. Porém, há uma característica muito notável. Os dólares ou reais ou euros criados no circuito democrático são os mesmos dólares, reais, euros, criados no circuito da aristocracia financeira. O segundo circuito inflaciona o primeiro. As montanhas de dinheiro criadas desde 2008 para ajudar o sistema financeiro circularam pelo mundo e são exatamente essas montanhas que compram imóveis nas grandes metrópoles e tornam cada vez mais inacessível o direito à moradia e cada vez mais infernal a especulação imobiliária. É um dinheiro criado do nada e distribuído para muito poucos. É um paradoxo do capitalismo contemporâneo. É algo que é preciso reverter para que nós possamos viver num planeta e numa sociedade respirável. O quarto aspecto abordado nessas quatro crônicas do fim do mundo é uma espécie de convite à imaginação política. Se o dinheiro pode ser tão facilmente criado em favor de um pequeno grupo de bilionários, por que não poderia ser criado também para atender às necessidades sociais? Primeiro, um exemplo ilustrativo. Divida 1,5 trilhão de dólares, que foi o volume disponibilizado ontem pelo Fed, para os grandes especuladores norte-americanos, para a população daquele país, 300 milhões. Faz a conta, é rápido. São 5 mil dólares por cada cidadão dos Estados Unidos, desde uma criança recém-nascida até um adulto centenário. Se é possível criar 1,5 trilhão de dólares para a aristocracia financeira, o que impede, exceto a luta de classes, a criar 5 mil dólares para centenas de milhões de pessoas, muitas das quais estão em gravíssima dificuldade financeira. Por exemplo, os estudantes universitários que saem das escolas nos Estados Unidos, praticamente endividados para o resto das vidas. Ou, muito mais importante, por que um volume equivalente de recursos não poderia ser criado, por exemplo, para alimentar o sistema de saúde, para construção de casas para a maioria da população, para garantir educação de excelência e inovadora para as maiorias, para sanear os rios e o ar, para construir grandes redes de ferrovias em substituição ao transporte por automóveis, para transformar as matrizes de geração de energia, trocando petróleo, carvão ou gás pelos ventos e pela energia solar, ambas limpas. A crise sanitária desencadeada pelo coronavírus e a crise financeira, do qual ele foi apenas um grão de areia e que é causada principalmente pelo grande cassino da especulação global, essas duas crises vão obrigar as sociedades a refletir muito mais profundamente sobre o papel do dinheiro e a pensar na hipótese do dinheiro como bem comum, do dinheiro não impresso para acumulação e para competição, mas no dinheiro que sirva simplesmente como uma ferramenta para azeitar as relações de produção e de consumo da sociedade. Um elo de ligação entre milhões de pessoas que produzem os mais diferentes itens e milhões de pessoas que precisam consumi-lo. Uma ferramenta que não sirva para criar desigualdade, mas que sirva para gerar trabalho para todos e consumo responsável. Esse debate não pode ficar apenas no plano das grandes decisões que transformam o mundo. Ele precisa ter consequência prática, inclusive que possa ser adotada durante essa crise. As consequências mais diretas têm a ver com a saúde. É preciso, ao descongelar o gasto social, tomar, enquanto ainda é tempo, antes, muito tarde do que nunca, as medidas para proteger a população da pandemia, desde o reequipamento dos hospitais até a reconstituição de programas como Saúde da Família e Mais Médicos. Mas é preciso também imaginar medidas criativas para proteger sanitária e economicamente o conjunto da população. Pense, por exemplo, nos milhões de trabalhadores informais, nos uberizados, que não terão como recorrer ao auxílio-doença e que, se não forem assistidos de outra maneira, serão os principais vetores de difusão do coronavírus. É preciso que o Estado assegure para eles uma proteção, independentemente do fato de serem registrados ou não. Pense nas milhões ou dezenas de milhões de famílias, pais e, em especial, na nossa sociedade, as mães, que serão obrigadas a permanecer em casa quando as aulas dos seus filhos forem suspensas. Nas condições atuais, essas pessoas perderão dias de trabalho e, talvez, um emprego, se o tiverem formalmente e, muito pior, se não tiverem ocupações formais, caso em que, simplesmente, deixarão de ganhar o dinheiro que é necessário para a sua vida cotidiana. Ou pense nas milhares ou nas dezenas de milhares de pequenas empresas, da agência de turismo ao restaurante, cuja receita vai cair drasticamente se as cidades brasileiras ficarem vazias, assim como está ocorrendo em diversas partes do mundo. Faça um exercício de imaginação hipotético semelhante ao exemplo dado há pouco em relação aos Estados Unidos. Imagine que, para mitigar a dor e os prejuízos econômicos da população atingida pelo coronavírus, se instituísse uma renda da cidadania emergencial e se oferecesse a cada brasileiro R$ 100 por dia durante o período que durar a epidemia. Te parece absurdo? Compare, então, com 1,5 trilhão de dólares doados em poucos minutos pelo FED e por outros bancos centrais aos especuladores financeiros. A crise será dolorosa. É possível que, na próxima semana, você que está ouvindo esse programa tenha que trabalhar em casa. Em outras palavras, está considerando também essa hipótese. O nosso trabalho vai continuar normalmente. Mas essa crise vai gerar também, como ocorre em todas as epidemias, uma multidão de gestos cotidianos, de solidariedade, de comunidade, de apoio mútuo. É preciso ter imaginação e, num certo sentido, coragem para pensar. É com base precisamente nesses sentimentos que precisam e que podem ser reorganizadas a produção e a distribuição de riquezas no nosso planeta. Até mais!